Entre em contato conosco, queremos saber a sua opinião. Estreitar essas relações. Você aí do Facebook, dê suas sugestões. Entre em contato conosco e nos acompanhe nessa saga até onde Deus quiser. Não se esqueça, você está no Sem Categoria. Chegamos! Como era a evangelização de vocês antes da pandemia? E o que a pandemia afetou as suas evangelizações? Começa aí, Ricardo. Bom, eu vou começar com a frase que achavam da comunidade, mas que ilustra bem. De todo mal, Deus tira o bem maior. Na pandemia, antes da pandemia, nós tínhamos o ritmo de evangelização, típico de cada missão. Aparecida tem o seu, Guarulhos tem o seu, Santo Almaro tem, pelo fator físico da região, uma coisa regional. Mas a pandemia, em um primeiro momento, nos separou fisicamente, mas nos juntou virtualmente. Aí eu faço a ponte, para você que estiver nos assistindo, assista às nossas entrevistas no aniversário da vocação, que é especialmente da segunda rodada, antes da pandemia, e o que a pandemia modificou. Nos juntou como comunidade, as missas de Fortaleza, nunca tiveram tanta gente no mundo virtual. E o resultado você pode ver aqui também conosco, sem categoria, assim como tantos outros irmãos que estão evangelizando pela web. Nós somos frutos também deste tempo, desta época que Deus designou para mergulharmos, segundo a profecia do Moisés, para águas mais profundas. Citando a revista Escuta, revista interna da comunidade. Então somos frutos desse tempo. Não sei se você responde bem. É justamente isso mesmo. Um grande fruto da pandemia é realmente sem categoria. A gente nasceu, primeiramente, nessa necessidade de evangelizar este universo que é o mundo digital. Estamos aí, acredito que pouco a pouco, chegando também ao teu coração que fez essa pergunta. Na próxima vez, deixa o seu nome. Aí a gente também dá aquele agradecimento para você. E muito obrigado a todos que fizeram as perguntas. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Ou tem mais alguma pergunta para a gente? Eu quero, dentro dessa questão da evangelização, eu quero lançar três perguntas. Não para nós, mas para você que está assistindo. Já deu like? Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Já indicou para um amigo? Faça isso. Ajude o canal Sem Categoria para chegar também mais vídeos novos para você. Tenho certeza que a sua curtida vai fazer muita diferença para a nossa evangelização. Mas duas coisas que são muito fortes na nossa evangelização. Uma, o nosso chamado de evangelizar, pelo menos, uma pessoa por dia. E de que nós somos chamados a evangelizar oportuna e inoportunamente. Então, a nossa evangelização antes da pandemia é parte da nossa vida. A gente tem um ritmo em que a evangelização não se torna uma coisa pensada. Poxa, agora eu vou evangelizar. Não, não. Ela se torna uma coisa natural. Como nós estamos conversando aqui, ou como nós conversaríamos de qualquer assunto, surge também a evangelização. Porque a vocação shalom, ela não é chamada a fazer. Os seus membros não são chamados a fazer, mas ser. Então, quando nós evangelizamos, nós não estamos fazendo alguma coisa. Nós estamos vendo aquilo que nós somos. É natural para a gente falar da vocação, falar do carisma, falar de Deus, falar de Nossa Senhora, falar da igreja, falar dos santos. É claro, nós somos normais. Nós estamos inseridos no mundo. Nós vemos o que o mundo também proporciona. Às vezes a gente também está conversando de futebol, de trabalho, de estudo. Mas também nós falamos daquilo que é a nossa vida. E assim, a nossa evangelização tem como ideal ser algo natural da nossa vida. Ser shalom também é evangelizar. É um traço da nossa identidade. A nossa evangelização anterior à pandemia é um traço contínuo da nossa identidade que nunca vai acabar, nunca vai parar. Não tem como ser shalom sem evangelizar. Tanto é que quando a gente não podia mais estar perto, a gente arrumou outro meio de evangelizar. A gente não vai parar. O mundo pode dizer um monte de coisa. Pode dizer totalmente o contrário. Podem rir da nossa evangelização. Tem problema. Até porque o agente principal da evangelização não somos nós. É o próprio Deus, é o Espírito Santo e é Cristo. Então, quando a gente evangeliza, são eles que vão na frente. Por mais que a cara vista talvez seja a nossa, são eles que vão à frente. Então, a gente não tem essa preocupação de ir na contramão da história. Se dá para evangelizar cara a cara, a gente evangeliza. Se não dá, a gente vai para a frente de um celular, de um computador. Evangeliza também porque a gente não está fazendo. Nós estamos fazendo. E é isso. E aí, Henrique, qual é a pergunta que você tem aí? A minha saideira é para a Angélica. Essa é a minha saideira. Se prepara. Angélica, como é para você estudar, trabalhar, seguir uma consagração de vida? Abraço, Marina Dias. Oi, Marina. É a vida, né? É a minha vida. Eu sou feliz assim. Acho que é porque tem uma eleição, né? Está na minha identidade. Quando Deus me criou, me criou mulher. Shalom e minha profissão e todas as outras coisas que eu preciso seguir. Então, é cansativo. Não vou mentir, não. É cansativo. Principalmente esse período assim da quarentena. Isolamento que a gente... Tudo que a gente começou a fazer foi digital. Eu trabalho em casa. Então, eu sempre trabalhei. Eu trabalhando com as revisões, com os textos, produção de texto. Com meus doces. É tudo em casa. Então, eu já fazia isso em casa. Só que eu saia para ir para a faculdade, saia para ir para a comunidade, saia para conviver com os amigos. Tudo era fora. De repente, tudo é dentro. Então, eu dei uma surtadinha aqui, tá? Básica. Fiquei umas duas semanas querendo acabar com tudo, desistir da vida. Mas, respirei fundo, voltei ao normal. A gente dorme menos. A gente escolhe bem as coisas que vai fazer. Porque não dá para ir em todos os lugares. Antes, eu ia todos os... Eu ia muito ao teatro. E eu ia a todos os que eu queria. Hoje, eu não consigo mais. Porque todos os espetáculos acontecem durante a noite. Aí, tem os dias de compromisso com a comunidade. Tem os dias que... Aí, eu preciso escolher. Ou eu vou para um lugar com todos os meus amigos para a gente conviver. Ou eu vou com pouquíssimos amigos. Porque são muito poucos que gostam de algumas coisas que gostam de fazer são mais alternativas. E aí, eu tenho que fazer essa seleção. Eu gosto muito de assistir filmes sozinha. Ou com a minha mãe. Mas, eu gosto de assistir em casa. Aí, eu preciso escolher. Eu vou assistir filmes. Eu vou conviver. Eu preciso fazer essa escolha, aliás. Eu preciso escolher conviver. Porque a nossa vida é a nossa vocação. Então, e a nossa vocação, o nosso carisma, a gente vive sob um tripé. A contemplação, a unidade e a evangelização. A unidade é essencial para a minha vocação acontecer. Se eu não vivo com os meus irmãos, eu não vivo a minha chamada. Eu não vivo a vocação, eu não vivo o carisma. Então, assim, eu preciso sempre buscar mais escolher conviver com os meus irmãos. Eu tenho que equilibrar, né? Vou assistir filmes sozinha, assistir seriado sozinha. Mas, também, preciso conviver com os meus irmãos. Já ouvi reclamações falando que me convidam e que eu nunca vou. Então, eu sou aberta, assim, a convivências. Não sou uma pessoa chata para conviver porque eu não fico falando nerdice. O tempo inteiro. Mas, ia ter que mexer, a gente fala. Mas, é isso, assim, é uma vida que... É um espacinho ali, ó, pra nerdice, a gente vai que vai. É, é, corre o risco. Mas, assim, é uma vida que é de para a felicidade. É exigente. Quem tem carisma, quem é chamado, tem a graça de viver. Às vezes, a gente entra em crise, mas, como eu disse, unidade. Temos irmãos pra contar. Então, é uma vida exigente, mas feliz. E é fácil de viver a vontade de Deus. Então, a gente só precisa dizer assim, né? Tem homem que ele fala. É muito fácil fazer a vontade de Deus. É só você falar assim. Tudo o resto, ele vai organizar pra você viver. Então, é isso. É isso. Quer dizer que, também, que a gente e você tem muitos amigos também. Pode contar com a gente, viu? Estamos aqui pra vocês, né? Então, galera, não temos mais perguntas, né? Já acabou as perguntas. As perguntas que a gente selecionou. Espero muito que vocês tenham gostado deste novo quadro, das alterações que foram feitas. Espero que você deixe também a sua pergunta, o seu comentário, o seu compartilho com os outros aí. Partilhe para todos conhecer um pouquinho mais do Sem Categoria. E se você quer, quem sabe, que a gente faça outro quadro, manda perguntas aqui no comentário, que a gente vai selecionar e vai gravar futuramente. E se, por um acaso, você mandou a sua pergunta e a gente não respondeu, não se preocupe, que a gente vai estar respondendo ela. Seja aqui, seja no Facebook, nos siga por lá também, ou seja pelas mídias de áudio. Um grande abraço pra você e xalão! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti